Tem um momento muito aguardado nos últimos tempos, é o da vacinação. Por isso, pensando em fazer um levantamento do quantitativo de profissionais da educação que serão vacinados, o município de São Cristóvão iniciou o cadastro aí, né, destinado exatamente aos trabalhadores da área, sendo da rede municipal e estadual de ensino público ou privado que atuam no município. E também dos profissionais das instituições federais, IFS e UFS, tá? Que é o IFS, né, UFS aqui do nosso estado. Para saber mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a secretária municipal de saúde lá de São Cristóvão, a Fernanda Santana, que vai explicar como é que funciona esse cadastro para os profissionais de educação. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, São Cristóvão iniciou nessa segunda-feira, lançou, na verdade, né, um cadastramento para todos os profissionais da área de educação, né, toda a comunidade escolar ou institucional de ensino municipal, estadual e federal, para que a gente consiga realizar um diagnóstico desse, dessa população, né, que se inicia a vacinação na próxima fase. Então, a ideia é que a gente, com esses dados, a gente possa traçar a melhor estratégia de vacinação desses trabalhadores de educação, levando em consideração a importância dessa categoria no processo, inclusive, do cuidado da criança, do adolescente que está afastado da escola há tanto tempo. Sim. E aí, mesmo sem o levantamento concluído, vocês têm noção da quantidade aí de profissionais que serão vacinados? A gente tem esse dado em nível municipal, né, da educação do município. Se aproxima de 700 trabalhadores, mas a gente tem um quantitativo ainda muito maior que a ser identificado. São as escolas governador, governo estadual, as escolas privadas, né, que estão espalhadas pelo território e duas instituições enormes em termos de trabalhador, que é o Instituto Federal e a Universidade Federal do Sergipe. Acho que a gente tem um pouquinho a imagem. Agora sim, por favor. Voltamos. Sim. Então, né, sobre esse levantamento, a gente tem aproximadamente na rede municipal 700 trabalhadores, só que a gente tem duas grandes instituições, que são as instituições federais, a Universidade Federal do Sergipe e o Instituto Federal de Ensino Superior, que é o IFES, né. Então, não dá para precisar esse quantitativo, porque a gente não está falando só de professor, né, a gente está falando de uma comunidade onde tem trabalhadores de higienização, né, dos prédios, administrativos, tem uma baixa, uma diversificada quantidade de trabalhadores, né, em categorias diversas. Então, não dá para precisar, ao certo. Certo. Depois do levantamento, assim, qual é o próximo passo que será feito? Então, esse cadastro, como eu disse inicialmente, eles vão levar a gente a um diagnóstico. O que a gente quer é a exemplo da vacinação que iniciou em janeiro, com todas as categorias, a gente precisa identificar quem é esse trabalhador. Se tem alguém, se tem algum trabalhador dessas categorias que estão na faixa de 60 anos a mais, se estão na faixa de comorbidades, e aí a gente tem que olhar para esses dados, porque a gente tem percebido que as pessoas não entendem o conceito de comorbidade, porque é um conceito utilizado mais na área de saúde, né, então a gente tem que ir a fundo nesse conceito e discutir e explicar às pessoas, né, o que são as comorbidades. Então, a gente quer ir excluindo os trabalhadores que já estão nas áreas que já foram contempladas para que a gente possa fazer um planejamento das ações da vacinação dessa categoria tão importante que vai chegar. Então, a gente não tem como precisar uma data, porque a gente precisa entender qual é esse número, né, não sabemos quando será definitivamente a data que vão chegar vacinas para esse público-alvo, mas o que a gente quer é acelerar esse processo, e tudo isso vai depender da quantidade de pessoas que a gente identificar e do perfil dessas pessoas. Sim. É importante também a gente entender que o município de São Cristóvão, ele tem avançado bastante, né, nesse quesito vacinação. Essa preocupação, ela tem sido, né, demonstrada através da quantidade de pessoas que o município tem vacinado até então. Exatamente. A gente vem entendendo ao longo da vacinação, desse processo de vacinação, que a gente vacinou, né, ou disponibilizou, não encerrou ainda esse processo, as pessoas mais vulneráveis. O idoso, e agora a gente começa com morbidade, a gente já vacinou trabalhadores da saúde, e aí a gente vai ampliando esse conjunto, né, esse conjunto de pessoas que estão mais vulneráveis. Mas, hoje, a gente já tem uma compreensão que, embora a gente tenha uma população que está mais vulnerável ao agravamento da doença, a gente também toma uma população que trabalham e levam, né, levam o vírus para essa, para essas pessoas que estão mais vulneráveis. Sim. Então, a gente tem que ter o fim de hoje, diante da situação que se apresenta, o importante é realizar a vacinação. E aí, por isso que a gente lança o Danacho de Professores, para que amplie o nosso campo de visão para as pessoas que necessitam de vacinação. Por isso, a gente ampliou também, a gente recebeu doses de 50 anos a mais para comorbidades, e a gente aumentou para 40 anos a mais, porque a gente percebeu que a população, ela tem, tinha uma, está tendo uma dificuldade de compreender esse conceito, e, por isso, a gente ampliou o campo, ampliou o raio de atenção, de 50 para 40 anos a mais para o máximo de pessoas possíveis, sem perder de vista esse trabalho de investir na divulgação. Sim, sem dúvida, é extremamente importante, inclusive eu tenho recebido aqui, algumas participações do público, e a Mariana disse que a mãe é professora lá do município, e ela quer saber como realizar o cadastro. Pronto. O cadastro, ele está disponível no site do município, tem um campo, um link, que dá acesso ao cadastro no canto direito da página, né, da Prefeitura Municipal de São Cholo, e aí a gente, a pessoa entra nesse campo, nesse link, e preenche o questionário. É importante o preenchimento correto, e total desses campos, porque são campos importantes para a realização do diagnóstico e planejamento da ação. Sem dúvida, ó, quero agradecer a Fernanda pela entrevista, pela participação, extremamente relevante a gente passar informações precisas num momento como esse, e esse é o momento realmente de vacinar-se, esse cadastro é essencial nesse processo, para que você possa aguardar, ter tranquilidade, né, e seguir aí um protocolo necessário para a vacina. Eu quero agradecer mais uma vez a Fernanda e dizer que o município está de parabéns aí por essa iniciativa e por ter tido, né, essa consciência e a importância que deve-se ter mesmo a vacinação num momento como esse de pandemia. Ok, eu que agradeço o espaço, esse espaço extremamente qualificado, é importante para nós que estamos trabalhando, né, no enfrentamento a essa doença. Queria só pedir licença para lembrar, né, aproveitar essa audiência e lembrar que esse sábado a gente vai estar fazendo dia D para a influenza, que também é uma campanha extremamente importante, e que acaba ficando um pouco mais comprometida em função desse movimento da Covid. Então, esse sábado aqui no nosso município, em todas as unidades, a gente vai estar realizando o dia D da influenza. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima tarde para a Fernanda. E aí